Olha pessoal, um princípio de incêndio atingiu uma agência do Banco do Brasil, lá na cidade de Picos, houve a necessidade de esvaziamento do prédio, vamos até lá, até Picos, falar com a repórter Vitória Saldânia, que cobriu ontem toda essa movimentação do Corpo de Bombeiros, daqui a pouquinho eu tenho a Micaela novamente, olha aí o soninho da Micaela, ó, rapaz, quem acorda 4 horas da manhã acontece isso aí, mas vamos falar com a Vitória por enquanto, Vitória, muito bom dia pra você, me dá os detalhes aí dessa situação, esse atendimento do Corpo de Bombeiros, teve alguém ferido, Vitória? Muito bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a você que nos acompanha, olha, nossa equipe esteve lá ontem pela manhã, poucos minutos depois do início desse incêndio na Agência do Banco do Brasil, e as equipes dos bombeiros já estavam posicionadas pra iniciar essa ocorrência, quando nós chegamos lá, a fumaça estava bastante espessa, a agência aqui do Banco do Brasil, de Picos, ela tem somente uma porta, que seria a porta inicial, a porta de entrada e de saída, e por conta dessa única via de saída da fumaça, essa saída de fato foi muito dificultada, então os bombeiros precisaram fazer a quebra dessas portas, algumas janelas do piso superior, pra que essa fumaça saísse e evitasse que essa ocorrência demoresse ainda mais. Felizmente, no momento em que o incêndio iniciou, o atendimento ainda não havia começado, então estavam lá na agência somente alguns funcionários e algumas pessoas que estavam realizando o autoatendimento. Então, a evacuação do prédio foi bem rápida, nós vamos conferir mais informações, tanto do corpo de bombeiros sobre essa ocorrência, quanto do responsável pelo banco que estava no momento. Por volta das nove horas da manhã dessa terça-feira, uma densa fumaça chamou a atenção de quem passava pelo centro de Picos. Um princípio de incêndio atingiu a agência do Banco do Brasil, localizada em frente à Praça Félix Pacheco. No momento do incêndio, os serviços bancários ainda não haviam começado, e por isso aqui estavam apenas os clientes do autoatendimento nos caixas eletrônicos. Felizmente, todos os servidores e clientes conseguiram sair em segurança e não houve feridos. O fogo começou dentro de uma sala onde estava sendo realizada a manutenção na central de ar-condicionado. O pessoal estava no primeiro piso, sentiram aquela fumaça saindo dentro da sala da central de ar-condicionado do banco. Tinha uma equipe lá fazendo manutenção e essa equipe comunicou para a administração da agência. Graças a Deus, nós temos um treinamento, todo mundo desceu. Outra coisa boa também é que a agência não estava aberta ainda ao corpo. Como eram só os funcionários, só poucas pessoas, deu para descer todo mundo. Alguns inalaram um pouco da fumaça, mas nada que prejudicasse. O corpo de bombeiros foi rapidamente acionado e conseguiu conter as chamas que causaram apenas prejuízos materiais. Essa fumaça estava concentrada mais, de forma mais massiva, no primeiro andar dessa edificação. Subindo as escadas, fazendo toda a verificação, a equipe avaliou que era numa sala a concentração do foco de incêndio. Então a equipe fez a extinção do incêndio, fez também um rescaldo para que esse incêndio não retornasse, bem como também houve a necessidade da quebra de vidraças ali daquele pavimento para que a fumaça escoasse e aí por sim conseguisse fazer uma avaliação melhor do local. Devido ao ocorrido, os serviços na agência estão temporariamente suspensos até que seja realizada uma avaliação de segurança no prédio. Pois é, Tiago, felizmente nenhum ferido. E qualquer outras informações sobre os indícios, sobre a causa desse incêndio confirmada pelos bombeiros, nós voltamos com essas informações.